Eu podia vir aqui dizer que eu apenas não gosto dessas duas pessoas apenas porque eu não gosto, é um direito meu, é ranço Quando a gente tem ranço, a gente não precisa ter porquê Mas eu devo confessar a vocês que é muito mais gostoso quando você tem motivos Oi, eu sou o Luiz e esse é o canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito, ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos E curte também esse vídeo se você gostou, no caso Se não gostou, não curte, né? Mas enfim Eu abro raras exceções aqui no canal pra falar de algo que eu não gosto Até porque o canal se chama Aquele Fã e eu falo de coisas que eu sou fã, óbvio E Ty Dolla e Matthew são duas pessoas que eu não gosto E eu realmente não sou fã e não teria porquê falar deles aqui Mas hora ou outra eu falo sobre eles quando tá relacionado a coisas que eu gosto Como por exemplo Camila, ou Lauren, ou Cameron, ou pipipipipopopó Tá? Mas eu vim fazer esse vídeo falando sobre os dois Porque muitas pessoas me perguntam porquê eu não gosto do Ty Pasmem, né? Quem gosta? Mas assim, porquê eu não gosto do Matthew E vamos lá, vamos lá Eu vou explicar por partes como o Jack Stripador Você não entendeu a referência? Não tem importância, é por partes Tá bom? O Ty Dolla Por onde vou começar a explicar o Ty Dolla? Eu não gosto dele Nunca gostei Tipo, as pessoas que vêm aqui no canal Ah, você não gosta dele por causa de Cameron e tal Não, eu não gosto dele por causa dele Desde sempre Desde antes da Lauren e tal Eu até falava aqui no canal quando fizeram Work for Home Falaram, gente, pra quê? Estou com a música, não gostei e tal Já falava isso Mas assim, intensificou mais depois que ele começou a ficar com a Lauren Porque eu comecei a falar mais, né? Sobre a relação e tal Mas de onde vem meu ranço, né? Não é apenas ranço O Ty já deu algumas declarações bem feministas, homofóbicas E isso não é legal Não é legal pra nenhum ser humano Quando a pessoa falou isso tem tempos, né? E, enfim, voltou atrás, né? Já pediu desculpas Ou, enfim, já mudou a visão Porque eu acho isso, tá, gente? Eu acho que a gente sim A gente tem atitudes, momentos que a gente realmente foi racista Foi homofóbico, foi gozofóbico Mas a gente muda, a gente evolui Então, assim, eu acredito muito nisso Eu acredito que ele pode sim vir mudar, né? Enfim Mas até o momento, ele não mudou Pelo menos, assim, eu não vi ainda Nenhuma declaração dele Ou nenhuma outra atitude dele Que vá diferente do que a gente já sabe sobre ele Macho escroto Então, assim, ah, você tem provas? Você tem provas, gente Tem tweets aí Tem aquela live mesmo Que ele fala da Lauren como se fosse uma comidinha Tem várias entrevistas Bota no Google Vocês acham várias entrevistas Às vezes até traduzidas Com falas realmente bem machistas e homofóbicas Então, assim, já não é um estilo de música que eu gosto tanto, né? Que é rapper E é um rap que fala sempre de mulheres, né? De dinheiro De tráfico Essas coisas, assim Piorou, né? Então, assim, quando a pessoa ainda é, né? Esse ser humano Fica difícil defender E eu realmente não gosto Lauren tá com ele Pasme E a gente fica questionando, né? Lauren é de super É bissexual Assumida Então, é bem estranho Ela tá com um cara homofóbico É Super ativista Feminista e tal Então, eu não sei o porquê disso tudo É Eu tô aqui sendo honesto com vocês, né? Eu não tô aqui fazendo um vídeo de Cameron Brincando e tal Tô sendo honesto Pra mim, estão juntos Não sei porquê estão Mas estão juntos Certo? O Matthew Porque eu não Na verdade, gente Eu comecei a não gostar do Matthew Depois Porque Quando ele tava Quando eu apareci a primeira vez com a Camila Eu falei Pasme Camila tá aí com um boy Ok Mas Ele até então Aparentemente É aquele bom moço Que não tem nada que fale mal dele e tal Até que A gente vai ver aí As coisas que ele já publicou As coisas que ele Declara Ele dá muitas palestras Para as mulheres Para, enfim Autoestima e tal E aí você percebe Que tem umas falas machistas nele Tem uma coisa meio Para moldar a mulher Para ela ser feliz Ou moldar a mulher Para ela conseguir um homem E isso, tipo É surreal, né? Nós estamos Tentando desconstruir tudo isso E aí chega um cara Macho, hétero, branco Né? Rico Probably E tá dizendo a mulher Que, tipo Ela tem que fazer algo Para poder É... Conseguir que um cara Goste dela Ou conseguir Enfim Se sentir bem Consigo mesma Tipo Oi? Então, assim Ele é escroto Nível Thai Também Só que Fica meio mascarado Né? É uma coisa mais boazinha Né? Boa praça Bem menininha E tal Então as pessoas Tendem a não Atacar tanto ele Fora também Que conta muito Né? Por ser branco Né? Por... Enfim Conta muito, gente A galera Tende a atacar mais O Thai E... Com base Né? Das declarações dele Mas também Por ser negro Isso é fato A gente pode até dizer Que não Mas é fato Então o Thai Vai ser sempre mais atacado Por ser negro E acabou Real oficial O método Nem tanto Também tem o fato Da Camilla e da Lauren Né? A Lauren sempre é mais atacada Do que a Camilla A galera tende a passar Um pouco a mão Na cabeça da Camilla Pra muitas coisas Então, tipo É... Tem isso também Né? Então, além dele ser branco E tal Tem a Camilla ali Com a fanbase dela Que sempre tá, né? Ou... Não, mas não é assim Sempre tem uma explicação Tô sendo super sincera Com vocês É... Vocês sabem que eu amo a Camilla Eu amo a Lauren Tipo o Cameron Mas assim Atualmente Camilla está com o Matthew E Lauren está com o Thai Por quê? Ninguém sabe É real Ninguém sabe Né? Elas estão E quer que ela ou quer não Você está com a pessoa Você contatua com aquilo Ah, Luís, mas é contrato Foda-se Você está com a pessoa Você publicamente está Saindo com a pessoa Beijando a pessoa Dizendo pras pessoas Que você está com aquela pessoa Então Você está compactuando Com aquela pessoa Você também está ali Ah, mas é diferente Vocês vão sempre arrumar Alguma desculpa Para tudo Ok Eu não estou aqui Reclamando disso É como eu já sempre falo Nos vídeos Que é Cada um sabe Onde está sentando Então Elas sabem O que elas estão fazendo O que elas não estão fazendo São adultas O que eu estou tentando expor É porquê de não gostar De Matthew e Ty Então eu não gosto do Ty Por causa disso Não gosto do Matthew Também por isso A mais nova Talvez É o Ty Num avião E Pedindo para uma Senhora cega Sair Porque Não queria que o cachorro Dela estivesse ali Presente junto com ele Então assim Pasmem que ele É esse nível de ser humano Ah, ele é alérgico A senhora Tava com uma pílula Lá de Para anti-alergia Sabe Para dar a ele Ele não quis Ah, ele é alérgico Não podia ficar com o cachorro Mas o pobre do Léo Da Lauren Quem lembra, né? Ele ficava com o Léo na mão Botava no Stories Até Acho que até o Léo Já sumiu da vida da Lauren também A gente nunca mais viu Parece que ela deu Para alguém da família dela Será que ela se livrou do Léo Por causa do Ty Dessa doencinha dele Não sabemos Então assim São pequenas coisinhas Entendeu? Que não casam Que não ornam É Eu fico Realmente Sem saber No que acreditar ou não É Como eu já falei O que temos de concreto É que elas estão com eles E por Porque assim, gente Vamos ser hipócritas Você não é amigo De pessoas Que você não concorda Com muitas coisas Por exemplo assim Eu tive já muitos amigos Homofóbicos Muitos amigos machistas E tal E eu vou me distanciando Eu não quero uma pessoa perto de mim Uma pessoa dessa perto de mim Se ela não muda Com o tempo Eu vou me distanciando Imagine ter um relacionamento Imagine beijar Estar com a pessoa Que não compactua Com as mesmas ideias Os mesmos ideais Que o seu Então assim Ó Vamos mudar até a fala aqui Uma coisa é você Divergir opiniões Ah amor Eu quero uma lasanha hoje Não Eu quero pizza Uma coisa é isso Outra coisa é você Estar lá Empoderando mulheres Dizendo Não Mas a gente pode A gente faz E tal Tá com o machista do lado Isso aí é bem diferente Mas agora Lógico que como sempre Quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso? Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Gente, eu não tô triste não, tá? Eu falo mais sério assim Porque o assunto é mais sério, né? Tá? Embuste Mete embuste Enfim Forças ao ícone Tchau 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 Tchau